Em quatro anos, o abandono escolar caiu de 30% para 17%. Nuno Crato defende que para isso tem contribuído o ensino profissional. Estes anos, que foram anos de crise económica, como todos sabemos, foram anos em que prosseguiu e se acelerou a redução do abandono escolar. O facto de estarmos neste momento nos 17%, 17,4% salvo erro, nos 17% do abandono escolar, não nos orgulha, mas orgulha-nos o progresso feito. E o progresso feito significa que nós estamos no caminho para ser possível, chegar àquilo que há alguns anos pensávamos ser impossível, que era, em 2020, ter uma taxa de abandono escolar da ordem dos 10%. Para chegar a estes números, é preciso apostar nos currículos e prestar atenção às necessidades do país e das empresas. Por isso mesmo, a Associação dos Professores Português pede um reforço do número de aulas da disciplina. Quando fizemos uma revisão da estrutura curricular, além de reforçar o português e matemática, reforçámos a história, a geografia, as ciências e o inglês, que tem sido muito valorizado por este governo. Portanto, já existe tempo adicional para o português, já existe tempo adicional para a matemática. O ministro da Educação participou nas segundas jornadas pedagógicas da Profitecla, que assinala os 25 anos de uma das maiores escolas profissionais do país.